Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Como tem sido difícil arranjar tempo para gravar Mas eu já esperava que esse tema iria repercutir no campo espiritual Os ataques tem sido grandes principalmente pelo efeito também que o livro tem causado Já praticamente a edição está esgotada Mas o efeito espiritual está atuante Por isso peço a oração de todos vocês porque não tem sido fácil Esse será a nossa terceira parte do vídeo sobre os ETs Que de extraterrestres vindos de outros planetas não tem nada a ver E você que está entrando no canal agora Nós temos muitos vídeos, são mais de mil vídeos Eu estou no ar desde o ano de janeiro de 2010 Para você ter uma ideia Esse ano foi tão corrido que eu nem falei dos 13 anos de atuação Mas já estamos há 13 anos no ar Nunca mudamos o nosso pensamento De que Jesus está voltando E que sem santidade Não veremos a Deus Que é preciso estarmos no estreito E que principalmente isso Nós não veremos a ascensão do anticristo Não passaremos pela tribulação Quem quiser passar, passe E boa sorte Eu vou estar disponibilizando aqui os links De uns vídeos muito importantes Que foram lançados aqui no Youtube Inclusive um foi derrubado Porque foi contra a política de se dizer a verdade Mas eu vou colocar os links do Rumble Então no Rumble o título é Sobre a marca da besta São seis vídeos E que lá eu consegui mostrar tudo O vídeo que foi derrubado Porque se falou demais da verdade Lá está Então os links estão aqui No Rumble Você pode acessar pelos links E ver Que tudo já está pronto A marca da besta já está pronta Uma outra coisa importante É que nós temos Nosso Telegram Nosso canal Tem um canal de oração E o canal de se postar Muitas notícias Eu estou mais ativo no Telegram Porque não se precisa trabalhar Para colocar um vídeo É copiou, colou Do que aqui no Youtube Que é tudo muito mais elaborado Mas o principal É o chat de oração Só um lembrete Se você quer entrar Fazer parte do chat de oração Você escolhe um horário Nós estamos orando 24 horas Eu acho que já estamos há 3 anos Nessa situação E não postamos vídeo Não postamos nada Que não seja para engrandecer O nome do Senhor Notícias esqueça E quando a pessoa coloca a notícia A gente adverte Na segunda já é eliminado do canal Não tem como seguir outro padrão Se é um chat de oração É para estarmos orando Pelas nossas causas Pelos pedidos de oração Por esta nação Por tudo E lá no A espera do noivo O nome do site no Telegram Tem a espera do noivo E a espera do noivo chat A espera do noivo Só eu também posto as notícias Que é para evitar Muito debate E muita confusão Quem não se adequa Então Procure outro Então Hoje eu trago Duas notícias Deste mundo ufológico Para você ver Que tem muita farsa no meio Além de que Volto a frisar Toda essa história de ETs É no campo demoníaco E tudo já está preparado A NASA já está preparando dizer Que eles são os fundadores do mundo Sei lá o que Eles vão querer Eles vão querer Derrubar a Bíblia Derrubar todo e qualquer questionamento teológico Eles vão fazer tudo Tudo está no plano Veja que Essas luzes Essas luminosidades Esses discos já estão aparecendo em todo canto E a humanidade já está condicionada A achar que eles são reais E as duas notícias E as duas notícias Uma é sobre aquelas duas múmias Que foram apresentadas no México Mais uma grande farsa Da mídia elitista E o outro é um vídeo que circulou Duas décadas atrás Da dissecação Da autópsia de um L E essa agora Você vai ver como Como a coisa funciona nos bastidores Dessa elite Maldita Então essas são as duas notícias Que eu vou postar hoje Eu estava previsto falar de outra coisa Mas como isso veio À tona Eu quero falar sobre isso E infelizmente Eu só estou conseguindo um vídeo por mês Eu lembro que antigamente Principalmente quando eu entrava de férias Gravava de 15 a 18 vídeos Mas o tempo agora Creio Se você tiver com muito tempo Passa um pouquinho pra mim Que eu não tenho Mas vamos lá Essa matéria foi logo no No meio de setembro Que foi divulgada Quando um ufólogo mexicano Apresentou o Corpus Dizendo que eram de alienígenas Em um congresso no México Um ufólogo e jornalista Apresentou na quarta-feira 13 de setembro Na Câmara dos Deputados do México Dois corpos que alegou serem não humanos E provas da existência de vida extraterrestre Segundo informações do jornal El Periódico Jaime Moussan Afirmou que os dois corpos Que estariam mumificados Tinham mais de mil anos Segundo pesquisa realizada Pela Universidade Nacional Autônoma Do México Chamada UNAM O ufólogo diz que Em uma análise Apontou que 30% do DNA dos corpos Era desconhecido Ele também afirmou Que os espécimes Haviam sido Sepultados E não recuperados Após uma suposta queda De aeronave na terra Não são múmias São corpos intactos Completos Que não foram manipulados Por dentro E que possuem Uma série de elementos Que os tornam Verdadeiramente Extraordinários Disse Moussan E depois eu faço Os comentários O ufólogo Afirmou Que o caso Comprova Olha aí Que Estamos sendo Visitados Por inteligências Não humanas Que vem das Profundezas do universo Eu diria das Profundezas do inferno Para a terra Poderíamos até mesmo Viajar para outros Universos Entretanto Em comunicado A Universidade Autônoma Nacional Autônoma Do México Mencionou Diversos estudos Pelo mundo Que buscam Evidências Sobre vida Extraterrestres Mas apontou Que ainda Não há comprovação Sobre o tema Apesar de todos Os estudos E monitoramentos Do céu Mencionados Até o momento Não há nenhum Relatório Observacional Ou experimental Que ofereça Evidências De vida Fora da terra Ou visitas De civilizações De outros mundos Informou A universidade Agora escute Esse detalhe aqui Em 2017 Moçã Já havia Informado Que cinco Múmias Encontradas No Peru Eram corpos Alienígenas Porém Mais tarde Foi revelado Que se tratava De corpos De crianças Humanas Tudo ali É uma grande Farsa Que a elite Globalista Está plantando Para colher Daqui a pouco Quando acontecer O arrebatamento Que milhares De naves Serão vistas Nos céus Do planeta E eles dirão Que as pessoas Que foram Abduzidas Ou seja Levadas Da terra Eram porque Não aceitavam A nova ordem E que precisavam Ser recicladas Porque não Não adiantava Ter essas pessoas Que eram Contra o sistema Aqui Tudo já está Planejado Cada vez mais Eles querem Mostrar evidências E aguarde Porque eles vão Empurrar Goela abaixo Das pessoas Que esses ETs São verdadeiros Eles realmente Se materializam Esses demônios Como ETs Fiquem atentos Não caia Nesta conversa Porque Tudo é Uma grande Trama O arrebatamento Se aproxima Não sabemos Quando Mas estamos Vendo aí As catástrofes Mundiais Cada vez Mais atenta O planejamento Para o dinheiro Digital Entrar em ação Em 2024 Agora começa No Brasil O DREX E o Esse é o Cheque mate Do sistema Por que? Porque se você Tem 100 reais Hoje Aí é mudando O assunto Se você tem 100 reais Você vai Em um supermercado Na bodega Que era um termo Usado na década De 60 Do seu chiquinho Você gasta Esses 100 reais Ninguém sabe De nada Mas com o dinheiro Digital acabou Se essa liberdade E outro detalhe Você é contra O sistema Lembre-se que Na época do veneno Quantas pessoas Foram prejudicadas Então Surgindo um outro Veneno Aí Você sendo Contra Ele simplesmente Bloqueia O seu CPF E aí Como é Que você vai Comprar Ou vender Sem a marca Do sistema A marca Da besta Tá entendendo? O cheque mate Na humanidade Com essa pressa Dos governos Mundiais Estar implementando O dinheiro Digital Vai ser Vai ser Unânime Entre todos Que é preciso Ter uma única Só moeda A digital Não sei como é Que vai ser A multiplicação Dos câmbios Mas vai ser Digital E aí Acabou-se a liberdade Eles podem Tirar o dinheiro Da sua conta A hora que você Quiser E como é Que você Vai comer Agora imagine Na tribulação Quero que você Sintonize Bem isso Crianças Vão nascer São sete anos E um pai E uma mãe Que tiverem Filhos na tribulação Que não quiserem Entrar no sistema Porque conheceram A verdade Mas não andaram Na verdade Como é Que eles vão fazer? Não vai haver Dinheiro palpável Tudo será digital Tudo está Caminhando Para digitalização Porque é mais fácil Controlar Cada vez mais Os sistemas Tecnológicos Estão Digitalizando Tudo Esse é o Grande Impacto Que Satanás Está causando Na humanidade E a humanidade Achando Que a tecnologia É coisa maravilhosa Esse foi um Grande parêntese Que eu fiz Sobre Essa questão Mas vamos Aqui a segunda Notícia A segunda notícia É um vídeo Polêmico Usando Autópsia De um alienígena Em 1995 Ou seja Na década De 90 Eu vou ler Aqui a matéria E você vai entender Como foi essa Grande farsa Todos Ficaram Indagando Se aquilo Aquilo era Verdade Ou não E esse vídeo Ocorreu Eu lembro Das notícias Dessa época E peguei Esta matéria Agora Recentemente Que foi lançada Em abril De 2021 Vamos lá Em 1995 Um vídeo Causou Polêmica E deu origem A várias Teorias Que atravessaram Os anos Trata-se De De uma Suposta Autópsia De um Extraterrestre Encontrado Na cidade De Roswell Lembra-se Do caso Roswell Dos Estados Unidos Em 1947 Um típico Caso De boato Dos anos 90 Porém Tudo Não passou De uma Grande Armação Foi a produção Desse vídeo Ela foi Encomendada Por um Empresário E custou 54 mil Dólares E foi Revendida A várias Emissoras De TV De todo O mundo Rendendo Milhares De dólares A eles Que criaram Durante 17 minutos A autópsia De um Alien Exibe Um corpo De aparência Humana Mas com A cabeça De um Alienígena Sendo Dissecado Por supostos Cirurgiões Na realidade Tratou-se De um Boneco Feito Por John Humphreys Um Especialista Em Efeitos Especiais De onde? De Hollywood Os órgãos Vistos No vídeo Eram De animais Mortos Quem contou Os detalhes Foi o produtor Do falso vídeo O próprio Produtor É bom que foi Ele mesmo Spiros Melares Em depoimento Ao tabló De inglês The Sun Ele disse Não foi Uma tarefa Fácil E além Da aparência O filme Tinha que estar Correto Em todos Os aspectos Os adereços Os figurinos Todos os detalhes Afirmou O cineasta Spiros Melares Ele liderou O time Com essa filmagem Desse Alien Como se fosse De 1947 Do caso Do suporto Vídeo Que caiu Em Rosewell A tão Famosa Filmagem Da autópsia Ganhou As manchetes Do mundo Inteiro E foi liberada Pelo empresário Ray Santilli Em 1995 Santilli Reivindicou Que obteve Os 17 minutos De um Cameraman Militar Aposentado Enquanto Ele estava Procurando Em arquivos Materiais Sobre Elvis Presley Aliás O Spiros E o seu time Eles encontraram Essa filmagem Preta e branco Na casa Da época Sua namorada De Spiros Em Candon Norte de London E agora Mais de duas Décadas Depois Spiro Que é um Mágico Tem Vindo Divulgar Que tudo Não passou De uma Grande Pegadinha Na época Para toda A humanidade Spiros Hoje Com 56 Disse que Não foi Uma tarefa Fácil Porque Tínhamos que ter Tanto Visual Como o Sentimento De quem Ia ver Ia ver O filme Que esperasse Que fosse Uma coisa Real E eles Tinham que ter Tudo Correto Nos mínimos Aspectos Os adereços As fantasias Todo e qualquer Pequeno detalhe Tinha que estar Parecendo Ser real E eu fui Grandemente Abençoado Porque eu tive Acesso A profissionais De filmagem E edição Um pessoal Com equipamento Muito bom E mais importante Do que isso É que eu Consegui pegar Um pessoal Talentosíssimo Para fazer A filmagem Para mim A autópsia Do Allen Foi um Grande desafio E como é Que a gente Poderia fazer isso Como mágico Eu queria criar A maior ilusão Jamais Feita Por alguém Neste Cenário Neste cenário De atuação Global Eu nunca quis Que toda glória Fosse para mim Ou alcançar glória Com isso Uma vez Que foi criado E alcançou Uma aclamação Mundial Peritos Disseram Que era real E outros Disseram Que não era Mas ninguém Nunca provou Ao contrário Se era Ou não era Mostrando assim Que o trabalho Foi uma perfeição O filme Criou vida Própria E Santilli Fez um bom trabalho Em mantê-lo Vivo Eu estou muito Orgulhoso Da filmagem E da minha equipe Que me ajudou A criar Tudo isso Eu apenas lamento Que o filme Criou Alguma negatividade Assim como Perplexidade Eu estou no mundo De negócios Eu sou do mundo De negócios E somente quis O entretenimento Spyros revelou Que o orçamento Da filmagem Ficou em 30 mil Libras Tanto para o set De trabalho Como a criação Dos adereços Tudo 30 mil Libras E ele perguntou Ao seu amigo John Humphries Um escultor Treinado Na academia real Para fazer O corpo De um alien E um outro amigo Fez o papel De soldado O seu irmão Ajudou Nos bastidores Das cenas E a sua Namorada Da época Que não quis Se identificar Se manteve No anonimato Checou Livros médicos Falou com cirurgiões E patologistas E ela Encenou O papel Da enfermeira No filme A equipe Toda Fez duas filmagens Da autópsia Com os procedimentos Médicos Mas Uma A primeira Filmagem Não ficou Tão precisa Olha aí Fizeram duas Filmagens Agora vamos Aqui a alguns Detalhes Da filmagem Durante a segunda Filmagem Eles usaram Látex Para preencher O manequim Mas não deu certo Porque criou Bolhas de ar Deixando um espaço Um buraco Na perna Da criatura Hanfrey 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 comprou A perna De um cordeiro De um açougueiro Local E inseriu Nela Na lacuna Para que Aparecesse Uma pele Humana E foi Queimado Para se Parecer Com a Lesão De um Acidente Olha a Criatividade Deles Órgãos De animais Foram usados Como Entrâneas E alterados Com bisturi E revestidos Com látex Três Cérebros De carneiro E um Cérebro De porco Foram moldados Em gelatina E usados Para serem Os componentes Do crânio Do alien Mas eles Também Deixaram Pistas Para mostrar Que ali Tudo aquilo ali Era uma farsa Eles no vídeo Colocaram A expressão Vídeo Como se fosse Soletrando Em algum Hieróglifo Antigo E Também Colocaram Isso Para servir De pista Nos destroços Do disco Voador Spyros Diz John Humphreys É um Escultor Brilhante Um artista Brilhante E um De meus Melhores Amigos Então Aí está A grande Farsa Deste Vídeo Que correu O mundo Para mostrar Que existiam Alienígenas E essa Na boca E eles Estão Estão Ativos Mais do que Nunca Para que o Grande engano Para a humanidade Aconteça O arrebatamento Vem E o que as pessoas Vão ver Discos Voadores ETs Aparecendo Em vários Locais Na ONU Esses demônios Vão se materializar Como ETs E aí Lógico Que as pessoas Vão achar Que realmente São os Grandes Salvadores Do mundo Vamos Imaginar Que um Cenário Acontece Essa Terceira Eclosão Que tantos Comentam Pessoas No mundo Inteiro Somem Crianças Inocentes Somem Bebês Nas barrigas As mães Somem E eles Aparecem O líder Mundial Faz o Pacto De paz Olha É uma Trama Realmente Que vai Pegar Grande Parte Da humanidade Os que Foram Despertos Nesta época Conheceram A verdade De alguma Maneira Só que Não deram Conta Por isso Que o Livro Que Deus Me fez Escrever Dá Esse Alerta Também Para que As pessoas Que leram E hoje Não ligaram Não deram A mínima Mas quando Tudo acontecer Vão dizer O livro Do Guell Já tinha Isso aqui Como é Que ele sabia Então Esteja Atento Esse é O terceiro Bloco Desse Estudo Sobre Eles Já estão Entre nós E lógico Que eles Estão Entre nós Desde a Queda Do líder Deles Que eles Já estão Entre nós Estão Manipulando A humanidade Há quanto Tempo E este Grande engano Está para Acontecer Se você Puder Adquirir O livro Está no Clube de Autores Aqui vai O link Só tem Lá agora Porque não Vou fazer Segunda edição É muito Desgastante Você Lançar Um livro Saindo Boca A boca Para cobrir O custo Vou Deixar Apenas Lá Mas Já estou Com outros Projetos E já Estou Imaginando Uma maneira De que ele Fique lá No clube De autores De uma Maneira Mais barata Que Deus Te abençoe Poderosamente Fique ligado Porque não Temos muito Mais tempo Porque Jesus Está Voltando Deus Te abençoe Poderosamente Deixar Deixar Deixar